Oi, Maria, boa noite, tudo bem? Aqui é a Janaína, enfermeira. Olha, eu tô te enviando os vídeos, tá? E passando também pra agradecer, avisa as meninas da igreja que Deus continue abençoando muito a vida delas. Através das vidas delas, tocou em muitas pessoas naquela UTI, né? Naquele dia. Porque até um paciente que estava pra os exames tudo alterado no dia seguinte os exames dele veio certo, veio sem nenhuma alteração e ele falou pra mim, Janaína, é através daqueles louvores do que aquelas moças passaram por aqui que eu fui curado porque a minha fé aumentou e eu creio que Deus me curou eu falei, amém. E no dia seguinte ele teve alta, né? Então, isso é edificante pra igreja de vocês. Aviso o grupo que estão de parabéns, que continue assim, que visitem mais pessoas em hospitais, porque ali permanecem pessoas enfermas sem esperanças. E através desse ato, ato generoso, né? Solidário, de irmãos mesmo e através desse ato que Deus vem falando nos corações de cada um ali dentro e não só dos pacientes, mas a gente também funcionários, né? Porque o nosso trabalho também não é fácil carregamos um peso muito grande nas costas porque ali nos dedicamos o físico, né? O nosso psicológico e principalmente o nosso espiritual porque lidamos com muita negatividade. Mas, novamente, parabenizo a todos e muito obrigado, viu? Porque o presente foi para o seu esposo e para todos nós da UTI também, tá bom? Um beijo!